Pedro, por favor, Pedro, pega nas minhas bolas, esmaga ela, por favor, Pedrinho, isso tudo que eu preciso, apenas um Cacto Torture, pega minhas bolas e faz elas de bolinha anti-estresse. Imagina o Pedralhas dando um tirão de Tó 106 nas bolas do Júlio Consulado no chat, depois de morrer no CS2, que legal seria. Nossa!